Ao falarmos de segurança da informação, a gente sempre tenta entender o que fazer antes. Mas o que é possível fazer quando a sua empresa for invadida? O que se deve fazer pós-invasão para evitar que os estragos sejam maiores? Bom, eu acho que a primeira coisa é entender esse cenário de ameaças. E se a gente for olhar esse cenário, existe o cenário de ameaças conhecidas, que existem tecnologias que seguram prevenção, antivírus, coisa desse tipo. Hoje o mundo está muito em cima de um crescimento muito grande de ameaças desconhecidas, que são aquelas que acabaram de nascer hoje, que são chamadas de ameaças de dia zero. Isso quer dizer que se ela nasceu hoje, ninguém tem a vacina. Então esse é um desafio. E essas pré-existentes. Mas para atingir essa solução, só prevenção não é mais suficiente hoje em dia. Então você precisa ter algum tipo de ferramenta ou tecnologia que consiga te assessorar antes, durante e pós o evento, pós o ataque. E poder coletar esses dados em tempo real, para que você saiba exatamente, primeiro, o que aconteceu. Segundo, diminuir o tempo de resposta. E terceiro, resolver se tem alguma abertura aí dentro da empresa. E o outro desafio é que essa ameaça pode ser de dentro para fora, ou funcionários jogando informação para fora da empresa. A engenharia social. Por isso que precisa ter uma ferramenta de análise que olhe o pós-prevenção. Senão você não consegue atingir esse histórico. A gente sabe que os olhos dos hackers estão aqui no Brasil por conta da Copa do Mundo. Como é que as empresas devem se preparar para evitar danos nas suas atividades? Para esses eventos massivos, eventos esportivos, grandes eventos, começa com a conscientização dos funcionários de que eles deveriam ter, seguir uma política de segurança, evitar clicar sites desconhecidos e tentar sempre estar em compliance com a empresa. O clique é o grande perigo? O clique é o grande perigo porque tem muitas coisas mascaradas em cima de uma fotografia, em cima de um arquivo PDF. Então é quase impossível o usuário distinguir o que ou não clicar. Por isso, mais uma vez, essas ferramentas de análise pós-prevenção, hoje é algo inevitável. Toda empresa precisa levar em consideração. Caso contrário, ela não tem ferramenta para identificar o ataque. Os celulares estão explodindo. Os celulares, os tablets. Como cuidar da segurança da informação com a consumerização de TI? Hoje o desafio com relação a tanto a parte de mobilidade como a parte do uso de aplicativos, que até muito em cima dos aplicativos, né, móveis, via celular ou via tablet. Hoje o grande desafio dessas empresas é como assegurar que essa pessoa que sai da empresa e ainda durante o horário de trabalho e vai fazer algo externo, primeiro que ela esteja segura com acesso móvel e segundo, quando ela volta para a empresa, ela não traga coisas ruins para dentro da empresa. Hoje a única solução disponível no mercado são tecnologias de segurança de nuvem, baseado em nuvem, ou híbridas que consigam dar essa segurança externa e a segurança interna. Mas o gestor de segurança, ele resiste à computação em nuvem. Como lidar com isso nas empresas? Porque parece que o mais simples é proibir, mas hoje proibir, por exemplo, o acesso à rede social é uma questão que parece fora da estratégia das empresas. Fica uma atitude muito desagradável com relação aos funcionários. Como fazer? Do ponto de vista de controle de acesso, que é o que pode e o que não pode, de novo, hoje existem tecnologias. A tecnologia está tão avançada que você consegue criar ou flexibilizar o acesso do usuário. Então, vou dar um exemplo. Essa pessoa pode acessar a área corporativa do Facebook. Essa pessoa, nesse horário, não pode ou pode fazer upload de fotos e vídeos. Então, hoje a tecnologia dá essa flexibilização do usuário poder fazer ou acessar aquilo diante do padrão de segurança da empresa. Então, não é mais uma questão de bloquear ou desbloquear. E sim, o que pode e não pode naquelas condições. Então, hoje está muito mais maduro essa tecnologia para que as empresas consigam crescer sem restringir.